1, 2, 3, 4 Quem disse que tinha sumido Aquele filho, teu conversa que tinha bebido Não se lembrava, mas esquece que eu achei no chão Telefone amassado com um endereço E com seu nome todo escrito num papel de pão Tá mentindo, ê, tá mentindo, ai Tá mentindo e tanto amor foi perdido, não leva e traz Tá mentindo, ê, tá mentindo, ai Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais Sabia da história toda História toda do avesso Contrário do acontecido Quem disse que tinha sumido Aquele filho, teu conversa que tinha bebido Esquece que eu achei no chão Amassado com um endereço Escrito num papel de pão Tá mentindo, ê, tá mentindo, ai Tá mentindo e tanto amor foi perdido, não leva e traz Tá mentindo, ê, tá mentindo, ai Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais Tá mentindo, tá mentindo, ai Tá mentindo, ai Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais Tá mentindo, ai Tá mentindo, ai, tá mentindo, ai Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais Eu já não consigo viver contigo e com tantas mais